DJ Loucar Beat Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha DJ Loucar Beat Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Salve, salve rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje rapaziada, tô trazendo esse GTA Motovlog do K1 Games TM, beleza? O link do canal dele vai tá na descrição do vídeo Vai lá, dá moral pro moleque, beleza rapaziada? E o download desse GTA vai tá nos comentários fixados, beleza? E se você não sabe baixar, primeiro link na descrição do vídeo Vai ter um tutorial de como passar pelo internet E de como tá baixando esse GTA, beleza rapaziada? Assiste o vídeo lá completo lá que você vai tá entendendo daquela forma Entendeu? Rapaziada, vamos tá mostrando aqui pra vocês, tá ligado? Tudo que tem nesse GTA, rapaziada Esse GTA aqui tá contendo vegetação, tá ligado? Olha só essa vegetação aí que tá da hora Essa textura nessa rua aí, rapaziada Skin em motos com rock e carro, beleza? Tem até uma blitz também Então é isso aí, ó Vamos tá pegando as skins aqui, é muito fácil Mas antes deixa seu like, se inscreva no canal Tamo rumo a 5 mil inscritos, tá ligado? E é isso aí, rapaziada Arrasta o dedo no meio da tela pra baixo Vem aqui, ó, mudar personagem, tá ligado? Na detrante tem essa skin aí que tá muito da hora Na message, rapaziada, tem essa outra skin aqui, ó Que é de traficante, tá ligado? Você seleciona a skin aqui, rapaziada Do lado, tá ligado? E clica aqui onde que tem a setinha indicando, beleza? É porque tá sem o botãozinho ali Mas é só clicar ali embaixo do menos, tá ligado? Tem poucas skins, rapaziada Porque essas skins aí é... É mais pra, tipo... Não ficar pesando, tá ligado? Porque é motovlog, então não faz sentido ficar botando skin Tá ligado? Então é bem pouca Vamos tá mostrando as motos que tem nesse GTA, rapaziada Arrasta o dedo no meio da tela pra baixo Vem veículo seletor, motocicletas BF400 que tá tendo essa CBR600, tá ligado? Tá muito da hora Todas as motos estão contendo um ronco, tá? Só pra lembrar vocês aqui Olha só, rapaziada Já passou aqui já uma CBR Uma... Uma XJ... XJC não XRE Eita porra, já comecei a gaguejar Tem a Ronet aqui, ó Também tem a XJ6 Na Sanche tem essa fan 150, rapaziada E aqui tem a fan 160 Beleza? Minha rapaziada É o seguinte Eu quero Perguntar a vocês, tá ligado? Mano Já chegou, já tô gaguejando Vocês preferem Ronet Ou XJ6, rapaziada? Se você é do time da XJ6 Comenta aí Hashtag XJ6, tá ligado? Que eu vou tá mandando salve pra você no próximo vídeo, mano Olha só Vamos tá dando pinhãozinho com a XJ6, mano Eu sou do time da XJ, tá ligado? Olha só, minha rapaziada Cê é louco Oxi O que é que esse carro tá fazendo no meio da rua aí? Caso dele eu bati, tá vendo? Rapaziada Vamos tá passando aqui na Blitz, ó Fica aqui já na praia, tá ligado? Vai ficar pertinho da Groove Esses carros aí me atrapalhando Minha ideia, filho Olha só a Blitz que tá tendo aqui, rapaziada, ó Tá vendo aí, ó? Essa é a Blitz que tá tendo aqui, tá ligado? Não tá me dando de moto agora, ó Quero dar um pinhão com todas as motos, rapaziada Então vou mostrar uma por uma aí pra vocês, ó Pra tá mostrando os roncos também Ó a polícia passando ali, ó Aí eu olho pra ela e faço o quê? Dá logo um grauzão aqui na frente dela, ó Porque mesmo se ela vir na bota, não vai pegar Ó E, rapaziada, quando você estiver baixando esse GTA, mano Na hora que você for jogar, tá ligado? Eu recomendo vocês dar uma olhada nos gráficos, entendeu? Porque os gráficos vão estar muito baixos, mano Não tá quebrando essa barreira aqui pra passar pra esse lado, ó Não tá pegando outras motos, tá ligado? Pra nós estar dando um pinhãozinho aqui, ó Não tá pegando essa XRE Essa XRE aí tá massa, mano Vete Essa moto aqui é... Essa é louca É sonho de todo mundo, viado Eu acho Ó Toma Só grauzão que pega, filho Ó Chama que chama Grau e corte de XRE Ah, deixei cair, mano Já fui Ó Grauzão de lado, ó Chama que chama, filho Tem um maluco bugado ali no chão, ó Pé no banco Ah, sério, louco O pai domina, velho Ó Mandei um grau Raspei a placa Pé no banco Cortando de giro Meu Deus do céu, rapaziada Quero ver quem manda mais que eu aí, ó Já quero ver geral baixando já, tá ligado Vai tá nos comentários lá O download Toma Aí, Thiago Ó Passando no meio dos carros Ó o cara aí, bugadão Caindo aí, toda hora O bichão cai lá de cima, rapaziada Toda hora que eu passo aqui, ó Vou passar de novo só pra vocês verem, ó Não tá... Ó, mano De vez em quando eu fico quieto, tá ligado De mais raiva disso É porque eu não tô acostumado a ficar gravando assim, não, minha rapaziada Ó, vai cair de novo, maluco, ó Ó lá Ó lá, caiu mais outro Meu Deus do céu Os caras tá bugados, minha filha Isso é louco Já, mano Já tamo dominando tudo, já Tá ligado A gente tá pegando moto por moto aí Pra tá dando um jeito pra vocês verem, ó A vontade de CBR agora, mano CBR Zona Black, tá ligado Esse aqui tá naquele jeito, filho Isso é louco, ó Eu nem tava cantando as ruas aí, tá ligado Porque Ó Prefiro uma rua reta assim, ó Que aí dá pra gravar uns vídeos mais suave, tá ligado Ó Você tá doido, minha família Pega Ó Ó o ronco da bicha Cortei de giro do lado da polícia, minha família Isso é louco Só faltam umas viaturas aqui nesse GTA, tá ligado Pra tá completão, viado O homem tá pegando a única moto que tá faltando É a fanzoca de manobras, ó Isso é louco A vontade eu tenho agora com ela, ó Ó Botou pra dormir no alto Ó Essa aqui vai pro começo do vídeo, viado Mano do céu Dominei, ó Grau e corte, minha rapaziada Dominei, né, fi Quero ver quem manda mais que eu aí, minha rapaziada Tô treinando agora, tá ligado Eu não gosto de ficar jogando, ó Mas eu tô treinando aí pra tá mandando os grauzinhos da hora pra vocês, ó Toma Pé no banco Ah não, minha rapaziada Só grauzão Pesado, fi Meu Deus do céu Que GTA é esse, rapaziada Calma, game sempre dominando aí, rapaziada Vamos tá mostrando aqui os carros que tem nesse GTA Beleza O único carro que tá contendo aí, rapaziada O mais daorinha que eu achei, tá ligado Foi essa saveira aqui, ó Que tá com um sonzão lá atrás, tá ligado Não tá abrindo o porta-mala dela aqui, ó Peraí que o Ó Olha a cor da bicha, rapaziada Toda pretona Vamos tá mudando de cor dela aqui, ó Botar uma corzinha mais da hora Será que tem um laranjão aqui, ó Laranjão ficou da hora, ó Cê é louco, minha família Essa aqui tá muito da hora mesmo De verdade, fi Olha só Meu Deus do céu, rapaziada Rapaziada, não esquece Se você quer ganhar seu salve Tá ligado Comenta aí a hashtag XJ6 Ou se não Hashtag Ronit, beleza Que aí eu vou tá deixando no começo do vídeo O salve Se eu passando, tá ligado Eu vou tá colocando uma pinte suas lá, ó Não tá parando aqui Vamos tá pegando o próximo carro, mano O último carro que vai ter nesse GTA aqui, rapaziada Que eu vou tá mostrando pra vocês Eu não sei que carro é esse aqui não, tá ligado Eu não entendo muito de carro não Então se você sabe, mano Comenta aí Beleza Que vai tá ajudando nós Vamos tá escondendo uma corzinha aqui pra ele Ó, esse preto ficou da hora, ó E esse aqui é bom Que tá tendo como tema Dá uns driftsão Ixi, quase cai já no buraco ali, ó Ó, esse aqui tá até da hora, tá ligado Porque tá como Ó Ó Meu Deus do céu, hein, rapaziada Vamos tá Vamos tá indo até lá na esquina E voltando, tá ligado Pra me mostrar a vocês Não gosto de ficar andando de carro Não, minha rapaziada Meu foco é moto, tá ligado E já quebrei o carro todo Meu Deus do céu Ó o malucão aí caindo de novo E tá raspando tudo, ó Ó Ah Caralho Ó lá Agora ficou bugada lá Saindo Feliz Ó Bagulho Sem querer eu Parei ali Onde que fica A namorada do CJ, mano Ó Vamos tá dando Mandando um driftsão aqui Pesado, minha família Ó Ixi Meu Deus, rapaziada Sou muito bração Rapaziada Eu vou ficando por aqui, tá ligado Se você gostou do vídeo Não esquece de tá De tá deixando o seu gostei E de tá se inscrevendo no canal aí Ativando as notificações Porque toda terça Quinta e sábado Vai tá saindo vídeo novo pra vocês Beleza Então é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Agradeço pela sua visualização E pelo seu like E seu comentário aí, beleza É nóis Valeu Falou E fui Tamo junto, hein Tchau Tchau